Ai, bora conversar no videozinho aí, ó, matuzinho, papai. Bora com esse menorzão aqui. Qual o nome dele, menor? Qual o nome dele? Luquinho? Lucas. Vamos ver o que ele vai arrumar, rapaziada. Diz ele que vai fazer, vai fazer alguma coisa aí, mané. Vamos ver o que ele vai arrumar, cara. Ai, ó o clima, como é que tá. Bora então, hein. Quero ver, hein, qual a ver? Quero ver toda a estrela, hein, Luquinho. Já foi, não? Ah, tá. Quero ver o que tu vai arrumar. Ixi, amor. Eita, eita. Que isso, pai? Caraca, meu irmão. 1x0, hein. Vou ver o que vai arrumar, ó. Nossa senhora. Eita. Não, mas acontece. Vai lá, pega mais um, pega mais um. Pô, mas acontece, acontece. Ih, tá jogando pra alto de novo, hein. Tem sempre um pedaço de galho, mato, tudo. Laranjinha agora, hein. Vamos ver o que ele vai arrumar, mané. Deve, hein, Daniel. Vai, pô, vai. Vamos aí, Daniel. Vai na laranjinha, então. Aí, o menorzinho também. Embolou tudo. Boladeira. Aí, é de baixo aí. Vai que é tu, hein, pai. Dá ruim, não dá, velho? Dá ruim, né? Tem hora que dá ruim. Tem jeito. Agora a laranjinha vai subir, hein. Bora, mano. Tu tá enrolando muito. Tá mais no chão do que no alto, pô. Que isso, babai? Vamos ver o que ele vai arrumar, cara. Eu acho que vai dar bom. Eu acho. O moleque tem a destreza, mané. Mostrou uma habilidade aqui. Sem rabiolas, ó. Tem a roxinha aí, tá vendo, né? Aí, em cima, aí, em cima. Eita, picotou tudo aqui, ó. Olha lá. Ah, moleque. Aí, laranjinha do lado. Tem duas. Aí. Eita. Caraca, mano. Bateu pipa com pipa, velho. Que doideira. Tem uma linha aí, mano? Aí, laranjinha veio, aí. Caraca, ele tem a habilidade sinistra, mano. Joga pipa pra um lado, pro outro rapidão. Aí, como é que tá? Eita. Bululu, bululu, mané. Aí. E aí. Ué, ué, ué. Deu sorte. Deu sorte, deu sorte, hein. Deu sorte, deu sorte. Olha como é que tá, meu irmão. Que isso, que maluco. Tá rendendo, hein. Tá rendendo, hein. Vamos lá, hein. Não tá cortando ninguém, mas tá rendendo. Aí. Mostrar um pouquinho pra cá, ó. Como é que tá, moleque. Vai, minha nozeira. Vai, minha nozeira. Vai em qual? Saiu. Vai então. Carretilhada, pai? Quero ver, hein. Quero ver, hein. Quero ver, hein. Sem vento, né? Sem vento, né? Ó. Ai. Quase. Quase. Agora não tem jeito, não, né? Ó. Foi. Cortou. Foi. Opa, o outro ali também. Nem botou no alto, mas foi um... Meio palmo, velho. Aí, vem o lado aqui do lado, ó. Aí. Para aí, para aí. Podia ir naquela amarelinha lá, ó. Lá parou, ó. Ih, tá num bololô ali danado. Caraca, mané. A moleque pegou, velho. Olha lá. Caraca, velho. Olha o clima. Que coisa doida, velho. Pediram auxílio ao menor do realo? Ah, moleque. Bora menor, então. Configurações. Bota também aí no alto, pô. Não, nós já está indo aí. Pipinha, maneirinha vermelha, mané. Eita. Nossa senhora. O nick aí, ó, de verde. Eita. Caraca, passou. Passou ali. Opa, aqui. Opa, passou mais uma. Pai, grudou tudo. Ih, caraca. Grudou tudo, mané. Aqui, caiu ali. Aqui, caiu. Opa, 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 opa. Opa, opa. Apá. Vem menor, vem menor. Deu sorte, deu sorte. Vai, menoseira. Menoseira está no alto, pai. Vermelhinha. Top. Configurou. Aconteceu um acidente de percurso, mas já está no alto de novo. O que é que ele vai arrumar? Deixa eu ir aqui para o lado dele, que é melhor, mané. Agora sim, menor. Vai, moleque. Vai, moleque. Um milhão de linhas aí, menor. Cuidado, hein. A branquinha, amarela, menor. Menor está dando mole, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, achepa, achepa, achepa. Nas duas, mané. Aí. Ih, caiu as duas. Deu sorte. Vai, menoseira. Agora vamos ver o que ele vai arrumar. Pensei que estava voado aqui, mas... Ali embaixo, menor. Ali, menor. Aí, menor. Caraca, tem que entrar aí, mano. Caraca, passou tudo. Passou tudo. Caraca, aqui. Caraca, menor. Olha ali, velho. Que doideira, mano. Rapaz. Cagou, hein. Cagou, mané. Bora, mano. Bora, bora. Sem corte, sem corte, menor. Dá para ele aí, ó. A ponta da linha. Bora, que vai ser sem corte. Vamos ver quanto tempo, hein. Aí, esse é o clima, hein. Ó. Meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Levanta aí, menor. Não. Ih, menor. Tá todo enrolado. Ó, uma ventania dessa, rapaz. Vai, menor. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cheio de linha aqui. Aqui, 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 a linha, aqui, a linha. Caraca. Rapaz. Ai, ai, cara. Vamos ver o que vai arrumar, cara. Ah, em cima aí, a azulzinha aí, ó. Pô, brigar com... Pô. Caraca, bateu, saiu. Bateu, saiu de novo. Que doideira, mané. Opa. Caraca, mané. Que briga, velho. Eita, eu vi essa, hein? Aí sim. Agora mostrou a destreza que tava faltando no vídeo, pai. Verdinha tá na boa agora, hein? Aí voada aí. Aí do teu lado aí. Aí do lado. Abertinho, mano. Eita, bolulou, bolulou. Eita, cortou mais uma, hein? Eita, mas cortou e estancou. Tá bom, tá bom. Cortou. Três, né? Foi três. Pede uma música aí, pô. Três, três. Pede uma música aí. Não, música não. Tá bom, cortou três. Vamos agora direto pra Xepa. Aí, vamos pra Xepa. Vamos pra Xepa. Pra Xepa, Menosada. Vamos, Menor. Pra Xepa, então. Aqui, aqui, Menor. Aqui, Menor. Aqui, Menor. Aí, atua, atua, Menor. Aí, opa, opa, opa. Já tá na linha, tá na linha. Menosão pegou, Menosão pegou. Dá aí pro pai. Obrigado, meu chapa. Aí sim. Dá um salveio pra galera, então, pô. É isso. Aí, hã? Não entendi. Tá com a gente, Menor? Que isso. Mais um, então. Se tá com a gente, é nóis, pô. Ah lá, lá. Ah, saiu. Pega, 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 pega. Aí sim. Aí, claro que eu vi, pô. Gravei. Boa, boa. Dá pro pai, dá pro pai. Obrigado, pai. Opa. Aí sim, Menor. Tirou no onda. Já é? Bora, pô. E aí, beleza? Dá um salveio, pô. Tamo junto. Será que vai conseguir pegar, cara? Olha, olha, ó, ó. Aí, tu tirou. Nota. Se eu fosse te dar uma nota, eu te daria nota 2. Porque, pô, né? Tava aí no... Direito, ia tirar 10. Mas tá bom, tá bom. Cheio de linha. Aqui, cheio de linha aqui em cima. Ih, parou. Vai sair, vai sair. Vai sair. Saiu. Ah, tá na linha da outra. Tá na linha da outra, mané. Olha isso, meu irmão. Muita pipa, velho. Tirou do aparo, mané. Ué, ué, ué. Tem um outro ali? Caraca. Um tirou do aparo do outro, mané. Olha a amarelinha vindo aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, Luquinha. Porra. Porra. Ah, pegou, mané. Aí, vai sair aqui, Luquinha. Aqui, Luquinha. Aqui, Luquinha. Vai sair aqui, Luquinha. Ó, as duas. Boa, boa. Boa, mano. Aí, ó. Tá gravando? Claro, pai. Tamo junto. Pô, olha lá. Soltou. Que doideira, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Luquinha. Aqui, Luquinha. Vamos lá. Vamos lá.